Fala galera, começando mais um outro Gamers, tudo certo com vocês? Olha aí ó, eu tô com o Teve, o game que eu recebi antecipadamente gente, muito maneiro cara, é um Metroidvania sensacional, tô aqui com o controle de Xbox 360, olha aí, vamos fazer o teste dele, é um controle de Xbox 360 com fio, daquele Vagabundation Society, né, aquele controle Guelta aí, que a gente compra o mais barato de todos. Falsificado, já reconheceu o controle, foi lindo, o jogo ainda não tem em português, tá? Também o jogo não foi lançado ainda galera, recebi aqui, antecipado cara, o jogo ainda não foi lançado, vai ser lançado esse ano, é um Metroidvania muito bacana, muito bem feito cara, bacana, pixel art cara, jogo pixelado. Então vamos lá, vamos brincar com esse game aí, vou mostrar pra vocês, muito maneiro cara, muito maneiro mesmo cara. Vamos nessa! O jogo tá muito bonito cara, eu joguei um pouquinho pra ver qual é, muito bonito cara, bem legal. Aí tem umas falas aqui no início, olha aí galera, eu pulei ali, a historinha no início ali, a conversinha, que é desnecessário né? Porque ele diz que não pode ir ali, porque não adianta, porque a gente não chega ali, né, não dá altura. Então vamos ali começar a aventura. Cara, muito bacana o jogo cara. Ó, a gente tem essas duas bolinhas que andam em órbita da gente, né? Ó, aí trocando, ou você atira com gelo, né, uma espécie de gelo, ou você troca pra outra e atira com a espécie de fogo, né, um foguinho ali. Dá pra você dar umas pregadas assim, ó, tipo Strider. Ó, uma espadinha tipo Strider ali, sei lá. Ó, se quiser entrar aí... Tá, não quiser entrar, vamos nessa. Gente, o gráfico é bonito, a jogabilidade é muito fluida, muito boa. Press X to range de órbita attacks, e Y to melee attacks. E Y for melee attacks. Ó, o ataque de magia é o ataque da espada, como eu tinha dito. Eita! Tem que esperar ela atirar. Foi pro saco. Ó, e se botar pra cima e o Y, dá tipo um radu aqui, assim. Ó, aqui não dá pra subir. Ó, isso aqui. O R, tu tem acesso ao mapa. Tá aí. Aqui não dá pra pegar nada ainda. Aqui não dá pra quebrar a parede ainda. E aí, galera, curtiram o jogo? Achei muito bacana, cara. Não é porque eu ganhei o game, não, cara. O jogo é bacana. Ó, né? Adoro game nessa estileira. Mostar ali, game de Ness, cara. Agora a gente pode pegar aqui. O caminho é por aqui, eu já sei. Aqui não quebra ainda. Aqui também não dá pra quebrar. Nosso cenário lá no fundo é muito bonito. Aqui também não dá nada. Aqui é pra salvar. Aqui não pode, não consegue subir. Ah, eu quero a espadinha, pô. Ih, botei pra cima sem querer. Ali não tem como ir, gente. Ih, maluco. Poxa, fama. Ah! Toma! Eita! Ah! Ah! Aí, eu pensei que ela atirasse sempre na mesma direção. Então, se eu deixar atirar em mim... Beleza. Mamão com açúcar, pô. Ah! Ah! Pô, pra misturar os bichos aí, tu quebra minhas pernas, mano. Morre, bicho do inferno! Mas tira pouca energia. Mariela, cara! Mariela, hein? Joguinho bacana. Vocês curtiram, gente? Tô visto que tu não dá pra pegar agora. Cross Bomb. Alô, the place of bomb that explodes permanent. Oh, que legal! É, mas como... Agora, como é que eu ando abaixado? Ah, que legal! Entendi. Então, eu posso quebrar o bagulho, mas... Ah! Ah, quase! Ah, que eles fizeram de sacanagem pra você não pegar ali. Ó. Pô, sacanagem. Ah, é, mas voltando aqui, tinha um lugar que podia cair. Eita! Ó lá, aqui, ó. Ah, é, lá no início, ó. Agora eu posso pegar aquele bagulho vermelho ali. Espírito Slash pra baixo e o Y. Eita! Eita! Cara, muito maneiro. É, um game na estileira mesmo. De jogo de Nintendinho, cara. Muito bacana. É isso aí, galera. Curtiram esse game? Achei bacana, cara. Bacana porque eu ganhei não, hein? O jogo é bem bacana. Achei, eu adoro game nesse style mesmo, cara. Eu acho sensacional. Ó, aquele lugar no início que... A gente não vai pra lugar nenhum. Muito maneiro, cara. Bem bacana. Gostaram? Comente aí! Beijo do gordo! Câmbio!